Fala rapaziada, passei aqui pra trazer mais um vídeo Dessa vez vim falar de um jogão hoje que vai acontecer né 9 e meia, tv aberta Antes de você olhar o vídeo, queria que você compartilhasse e deixasse o like Que jogo eu vou falar? Flamengo vs Corinthians, Libertadores Um jogão, um jogão que o Gabigol está em alta né É Gabigol de um lado, o Roger Guedes de outro né Flamengo e Corinthians, um clássico brasileiro de muitos anos Maracanã vai estar lotado Um jogão que promete mas que o Flamengo está com a vantagem né De dois gols, mas só que o futebol é uma caixa de surpresa Vamos ver o que vai acontecer aí nesse jogo Que a torcida do Flamengo vai empurrar o tempo todo É mais 60 mil que vai estar no Maracanã Tá de brincadeira pro meu lado Tá de brincadeira Vamos ver o que acontece aí né Vamos ver o que acontece aí né Framengo vs Corinthians Vai ser um jogão Vai ser um jogão Um jogão Framengo vs Corinthians Mas pelo que eu estou entendendo eu acho que o Flamengo passa Meio que o Corinthians ganha o jogo Que o Flamengo faz gol Eu estou dizendo que eu não acredito de o Corinthians ganhar né Pra mim o Flamengo ganha Viu galera É isso aí viu Vídeo aí Maravilhoso Do Flamengo e Corinthians Qual a emissora SBT TV aberta TV aberta companheiro SBT Vamos ver o que acontece aí Na moto torcida do Flamengo Um abraço aí Fui